O que é que são aí? Tem que pegar ela pra segurar Tem que ter gente aí, hein? Vem cá Vem cá Esse aí ficou de seu certo, velho Pega a cabeça, a cabeça Abaixa o braço, esquece o carro Pega a cabeça dele Segura a cabeça dele Peraí, peraí, peraí Com o meu lado Cuidado o braço Peraí A cabeça em cima, no alto Cabeça no alto Peraí 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 Obrigado.